Olá pessoal, meu nome é Amador Rubio, sou gerente de produtos da Holland na área de pianos digitais. Queria convidar você para vir aqui no nosso stand in Expo Music 2012. Aqui você vai encontrar todos os modelos, os lançamentos 2012, a nova linha HP e agora uma nova variação de cores também. Venha conhecer os pianos brancos que você vai gostar muito. Te espero aqui. Obrigado. Obrigado.